Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje fica até o final que eu vou apresentar pra você uma tabela de rebalanceamento de carteira. Uma tabela que, na minha opinião, é a melhor do mercado. Pra que você saiba exatamente o momento ideal, qual a hora de comprar, qual a hora de esperar de vender uma determinada ação na sua carteira de uma forma extremamente simples e prática, fica até o final do vídeo. Eu sempre falo pra vocês, meu amor, não é recomendação de compra. Eu coloquei aqui ativos aleatórios, o peso, enfim, quantidade de ações. Tudo isso é aleatório. Precisa estudar, não é recomendação de compra, certo? E já deixa o seu like no vídeo que você ajuda muito a gente. É de graça, criatura. Dá o seu like pra fortalecer o nosso canal. E antes de eu fazer aqui com você na prática, é importante que você saiba. Tenha uma estratégia de carteira, uma estratégia de investimento. Saiba rebalancear a sua carteira. Por quê? Pra que você saiba exatamente como você tá investindo, aonde você tá investindo, quando é necessário você fazer um rebalanceamento. Não precisa ser todo dia você olhar lá no home broker, meu amor, porque isso vai te deixar ansioso, vai tirar sua paz, você vai dormir mal, todo dia abrindo lá a sua carteira. Mas eu, Carol, faço a cada três meses. Veja e faça um rebalanceamento. E lembrando, mais uma vez, cada carteira é individual, a sua carteira pode ser diferente da minha, os seus objetivos são diferentes dos meus, então carteira não se copia. Tá bom, gente? Não se copia a carteira. E você tem sua estratégia de acordo com os seus objetivos, você tem sua estratégia e os seus investimentos. E agora sim, chegou a hora muito boa do vídeo, vamos aqui fazer na prática juntos. E agora que eu falei um pouquinho da minha estratégia de investimento, e lembrando que cada uma, cada pessoa tem a sua, eu quero mostrar pra vocês aqui na prática como funciona essa planilha de rebalanceamento. Lembrando, meu amor, essa planilha, ela é toda automatizada. Então, quando você colocar aqui no preço da ação atualizar, já vai vir o preço da ação do último dia, que fechou, né? Quando fecha o mercado, o último valor aí da ação. Vamos supor, ah, o mercado hoje vai fechar às 16 horas, a bolsa. Já vem atualizado o último valor, que fechou, por exemplo, aqui do Banco Bradesco. Eu já coloquei alguns ativos pra vocês. Então, veja, tem aqui Bradesco, eu já preenchi, mas eu vou ajudar vocês a preencher a última aqui pra você aprender. Tem Bradesco, Itaú, Santander, tá vendo as siglas? Taesa. Então, eu coloquei setor banco e coloquei uma do setor elétrico. Vou colocar junto com você aqui, transmissão paulista. Se eu clicar aqui na setinha, já vem o código. Caso você não saiba, ah, Carol, eu quero por transmissão paulista, mas eu não sei o código. Aqui na setinha, vem todos os códigos das ações, fundos imobiliários, enfim. Então, eu vou colocar aqui, transmissão paulista, o código TR, TRPL4. E vou dar Enter. O que eu vejo aqui na outra parte da tabela? Lembrando, você só pode mexer nessa parte aqui, das partes escuras da tabela. Tá bom, meu amor? Não precisa você mexer aqui na parte clara. Bradesco é banco, tá aqui. Itaú, Santander também. Taesa elétrica. E aqui você vai preencher também elétrica, que é o caso da transmissão paulista. Agora aqui eu preenchi quantidade de ações. Eu coloquei como se você tivesse cinco ações do Banco Bradesco, três do Banco Itaú, cinco do Santander e 25 da Taesa. E vamos supor que transmissão paulista você tem aí 17 ações. Agora a gente vai colocar o peso da ação. Você que vai definir a importância que aquela ação tem na sua carteira. Lembra que eu falei anteriormente sobre estratégia de investimento? Que a gente, por exemplo, separa um bloco. Se a gente quer investir 10% em banco, coloca os bancos que a gente quer. Elétrica, se a gente quer ter 20% da carteira, a gente coloca as ações que a gente tem ali. Coloca, por exemplo, transmissão paulista, Taese define a porcentagem para cada uma. Aqui você vai colocar o peso da ação, de cada ação desse bloco. Então, por exemplo, Banco Bradesco, vamos supor que você acha super importante, é uma ação que você gosta muito, você vai colocar o peso 5. Vai de 1 a 5 o peso, tá? Itaú, você vai colocar lá 4. Santander, você vai colocar 4 também. É, Taesa, poxa, adoro a Taesa, vou colocar peso 5. E transmissão paulista, vou colocar peso 4. Isso você vai definir o peso da ação. Quando você colocar Enter, lembra aqui que está atualizado, tá? O valor da ação. O que que acontece? Você tem aqui o valor investido, R$1.790,39, e vem aqui, exatamente nessa tabela, que a gente não mexeu, que é automatizada, a porcentagem ideal que você deve ter naquele ativo. Então, a gente vê aqui, que é o Bradesco 23%, Itaú 18%, Santander 18%, Taesa 23%, e Transmissão paulista 18%. E aqui vem o valor em carteira, que você tem. Agora, por exemplo, a Taesa, você tem 58% e você deveria ter 23%. Então, aqui, você consegue ver aonde rebalancear a sua carteira. Agora, vamos supor aqui, a gente está falando de um valor total investido de R$1.790,39. Então, somando o valor que você tem aqui, valor em carteira, você vai colocar aqui o valor que você tem total investido, que é R$1.790,39. Aí, vamos supor que, felizmente, esse mês, você ganhou R$200,00 de bônus para investir e você vai investir aqui, que é o que eu espero que você faça sempre. Você vai colocar aqui, era R$1.790,39, mas agora, você vai colocar R$1.990,39 e vai dar Enter. Ou seja, sobrou os R$200,00 que você ganhou aí para investir. E aí, automaticamente, já aparece aqui na nossa tabela de rebalanceamento o que você deve fazer com as suas ações. Olha lá, comprar, comprar, comprar esses ativos e nesses dois últimos, esperar. então, veja que essa tabela, ela é prática, ela é automatizada, é simples e lembra, sempre que você for aqui, você tem que colocar, né, os seus ativos, tem a setinha, caso você não saiba a sigla, coloca o setor, a quantidade de ações direitinho, o peso que você dá para aquela ação e o atualizar para que venha aí atualizado exatamente o preço da ação do dia do fechamento, da data do fechamento anterior que foi o último valor cotado daquela ação. Por que que é tão boa essa planilha? E por que que, para mim, é a melhor planilha do mercado? Modéstia à parte. Porque você já vai deixar fixo aqui, tá, gente? Se você já tem Itaú, Santander, você não precisa ficar mexendo na ação toda hora. Você já colocou, já está aqui, você já botou o seu ativo. Agora, se você for acrescentar um novo ativo, aí sim você vai vir aqui e vai fazer o mesmo esquema que a gente fez. O nome do ativo, o setor, a quantidade de ações que você comprou e o atualizar já vem o valor, né, da ação atualizado do dia anterior, quando fechou a bolsa de valores. Então, facilita muito a sua vida para que você saiba quando comprar uma ação, quando esperar, enfim, quando vender e vai facilitar muito na hora de você investir. E eu espero que você invista muito. Certo, meu amor? Espero que tenha ficado claro. Vou deixar para vocês aqui na descrição do link de abertura de conta na Correitora Toro, que é a corretora que eu, Carol, uso, invisto e confio. Lembrando que a taxa de corretagem é zero, mas é zero mesmo, tá, gente? A plataforma é super tranquila de mexer, tem cursos ali educacionais gratuitos pra você que está começando e aí nós temos um presente pra você que é justamente essa planilha de rebalanceamento que vai facilitar muito a sua vida e uma outra tabela que é de organização financeira. Abriu a conta, Carol, abri a conta, você tem que ir lá e mexer, começar a investir. Não é só abrir a conta na corretora e deixar lá aberta, meu amor, você tem que começar a investir. Abriu a conta, ativou, com 5 ou 10 reais, comprou algum produto, alguma ação, algum fundo imobiliário, você já ganha essas duas planilhas na faixa, essa de rebalanceamento e organização financeira e o link tá na descrição da tela pra você já ir abrir sua conta gratuitamente. Certo? Por hoje é só. Um grande beijo de luz, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.